Oi, está entrando no ar mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje a gente conversa sobre as atividades da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Nas artes cênicas o destaque é para a montagem Um Caso para a Terapia. O quadro Fotógrafos do Mundo destaca o trabalho de Tatiana Gettmeier. E mais um palco giratório Sesc chegou ao fim. Essa foi a 12ª edição encerrada no domingo. Para nos fazer um apanhado das duas semanas de atividades está conosco aqui Jane Scheniger, coordenadora de artes cênicas do Sesc Rio Grande do Sul. Jane, bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Obrigada. Como é que foi essa edição do palco giratório? O que a gente destaca? Porque na verdade chama palco, mas são artes de palco, de rua. Esse ano foi, encerramos ontem essa maratona. Foram mais de 100 sessões, 105 sessões exatamente, Patrícia, acontecendo nesse período todo. Ocupamos espaços fechados, rua, escolas, muito. E foi uma edição maravilhosa. Um público acompanhando intensamente toda essa programação. Dá uma alegria. A gente comentando ontem ao final, foi uma edição onde tivemos as sessões praticamente todas esgotadas, lotadas. O que anima para construir as próximas edições. Bom, a questão do público, da formação de plateia, é uma preocupação do palco? Constantemente. Tanto o que nós pensamos, né? A gente faz para a comunidade, para consumir. O próprio tamanho do festival, que ele é extenso, né? Foram 24 dias. Essa é a média de realização do festival. É justamente para tentar a sistemática, né? Que se tenha, se possibilite um hábito de ir, de acompanhar a programação, de ver as produções que estão acontecendo. Não só de fora e, obviamente, em especial, fomentar a produção local que se permaneça assistindo. E a formação de plateia é algo que a gente, desde o início, vem trabalhando. Então, boa parte, em torno de 50%, 60% das lotações de cada espetáculo, são destinadas a essa formação, esse direcionamento de público que nós chamamos, né? E vem desde escolas, grupos de artistas, comunidades, enfim, onde a gente vai identificando. Existem pessoas que trabalham especificamente para isso. Bom, e os temas são os mais variados, que se trabalha tanto nas atividades quanto nas próprias peças. Porque vem gente de todo lugar do país. E é um intercâmbio que, na verdade, acho que estreita um pouco as fronteiras culturais de produção. É, que é outro objetivo também, essa possibilidade de intercâmbio entre artista, público, local, de fora. O que é importante, a gente não tematiza nessa seleção, nessa escolha. O olhar é sempre muito atento a uma produção, a produção que está acontecendo atualmente em todo o Brasil. Independente, não só nos grandes eixos, mas com um olhar muito sensível para todas as outras regiões do país. Esse ano, acabou que houve uma linha, uma direção, né? A produção que se apresentou, ela trouxe um viés muito político, né? Então, de alguma forma, se apresentou esse desenho na maior parte dos espetáculos que foram apresentados. E foi maravilhoso. Imagino que não, dê muito para descansar, porque terminado 2017, já ficam de olho na 2018. Já fica, ao mesmo tempo que está produzindo a edição, a gente já está trabalhando para a próxima, para 2018. Tem alguma expectativa para a próxima? Expectativa que venha tantas coisas boas como aconteceram esse ano, né? Eu acho que, em especial, que a gente tenha mais possibilidades, né? Não seja só no festival, mas mais possibilidades de estar desenvolvendo essas ações com os circuitos que permanecem. Por exemplo, ontem encerrou o palco giratório, o festival, mas o próprio projeto no estado do Rio Grande do Sul, ele permanece. Então, até o final do ano, nós temos aí tantos outros circuitos que vão estar acontecendo no interior do estado, com esses espetáculos que tiveram durante o mês de maio aqui na capital. Claro que tu, como coordenadora desse Núcleo de Artes Cênicas, também. Quer dizer, o palco é uma das atividades, mas o resto do ano tem coisa acontecendo, né? A gente fala que o projeto, ele seria o Eisenberg, né? É a pontinha dele, do Eisenberg. Tem toda uma outra quantidade de ações que se desdobram e agregam e são desenvolvidas, não só na capital, mas no interior. Buscando mesmo esse fomento pelo gosto de ir ao teatro, né? Pela formação de um público, um outro público para o teatro, sensibilizar outros olhares e, obviamente, instigar a produção local e promover essa circulação que é fundamental. Tá bem, Jane. Muito obrigada pela tua presença aqui na estação. Agradecemos, Patrícia. Obrigada pelo espaço. Tá bem. Bom, agora o nosso destaque é para a música erudita com a presença do Igor, aqui da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Por favor, Igor. Uma música para a gente. A música para a música erudita com a presença do Rio Grande do Sul. A música erudita com a presença do Rio Grande do Sul. A música erudita com a presença do Rio Grande do Sul. A música erudita com a presença do Rio Grande do Sul. A música erudita com a presença do Rio Grande do Sul. A música erudita com a presença do Rio Grande do Sul. A música erudita com a presença do Rio Grande do Sul. A música erudita com a presença do Rio Grande do Sul. A música erudita com a presença do Rio Grande do Sul. A música erudita com a presença do Rio Grande do Sul. Então, como a gente mostra um trabalho que trata de patologias que são coisas sérias, são doenças, a gente não vamos levar para o Rio Grande do Sul. E o pânico e o psiquiatra com a presença do Rio Grande do Sul. E como é a dinâmica em cena? São conflitos dentro de casa, na terapia, na rua? Como é que vocês apresentam isso? Na verdade, o primeiro bloco da peça se passa entre o casal, mostrando um pouco a vida do casal. E o segundo bloco é a parte onde tem uma terapia entre o casal e o psiquiatra. E o psiquiatra tratando a Angélica, que é bipolar e tem seus problemas conjugais com o Daniel, que é o outro personagem. Sim, e como é que vocês construíram isso? Nortearam a característica de cada personagem? Partiram do texto? Como é que foi? Bom, eu acho que é importante eu falar de dar uma informação que eu acho que é um diferencial nesse trabalho. A gente estreou no Porto Verão Alegre e eu fazia a direção. O Pedro me contratou, me convidou para fazer a direção do trabalho. Então, eu estava com o olhar de fora, fiz a direção. Quem fazia a minha personagem é a Manuela, que agora está fazendo uma assistência de direção. Que é psicóloga também. Que é psicóloga, exatamente. Que é ótimo, isso agrega muito a informação e ao nosso estudo dos personagens. E aí, para essa segunda temporada, a Manuela está grávida. E aí, como na temporada de junho ela estaria com uma barriga muito grande e tal, o pessoal achou melhor eu entrar para substituir a Manuela. Então, o que aconteceu? Agora eu estou no procedural, né? Então, eu estou no ensaio ali. Mas a forma, o formato do trabalho, a gente manteve daquela primeira direção que eu fiz. Que, como o Pedro falou, é o primeiro ato, onde mostra o relacionamento do casal. E depois o segundo ato, o relacionamento com o terapeuta. A gente manteve isso. A gente deu uma enxugada, que a gente fala. Porque a gente resolveu algumas coisas de dinâmica de troca de figurino, agora para essa segunda temporada. E o Pedro também, ele contratou a Débora Finocchiaro para fazer uma orientação e aparar algumas arestas, assim. Que a gente acabou não tendo tempo para fazer para o Porto Verão Alegre. Então, agora o trabalho está enxutinho, está bacana, é bom de assistir. O pessoal vai chegar e vai sair melhor do que entrou, porque vai dar boas risadas, eu tenho certeza. É, esse texto é importante até, ele é feito pelo, ele é com coautoria, argumentos meu e da Manuela, que é psicóloga, né? Junto com o Fábio Ferraz, eu, Fábio Ferraz, é um escritor de Novo Hamburgo. E ele é que iniciou esse texto lá, fazendo junto com a gente essa construção. E a ideia inicial sempre foi bater nas patologias, tentar mostrar nos personagens as patologias. Eu, por exemplo, tenho pânico, né? Já tive síndrome do pânico e foi um dos motivos que eu procurei, me interessou em querer fazer essa peça, né? E fui procurar o Fábio na época, porque eu já sofri de pânico e realmente eu sei que é muito difícil para quem tem isso. Tanto pânico, ou bipolar, ou tenha toque, né? Então, essa é a ideia, a ideia é tentar mostrar em cada personagem essas psicopatologias. Esse é o foco maior nosso, né? Tá bacana, gente. Parece imperdível, hein? Então, vamos falar que o serviço, um caso para terapia, sextas, sábados e domingos, a partir do dia 2, né? Até o dia 18, às 8h30 da noite, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada também pelo espaço. Eu que agradeço. E antes do intervalo, tem dica de música na capital. Está de volta o projeto Discografia do Pop Rock Gaúcho. Nos dias 10 e 11 de junho, Auditório Aronjo Viana, importantes nomes da música relembram discos que marcaram suas carreiras. Nessa edição, no sábado, tem as apresentações de Ian Ramil e Vitor Ramil. Já no domingo, é a vez de conferir Maria do Relento e Rosa Tatuada. O evento começa às 6h30 da tarde e tem entrada franca. Os ingressos serão distribuídos no dia do show, ao meio-dia e 30. Já vai passar. Já vai passar. Voltamos com Estação Cultura e Tatiana Gebmeyer é o nome de hoje que tem um pouco de sua produção conhecida no quadro Fotógrafos do Mundo. Tatiana Gebmeyer se formou pela PUC e fez pós em jornalismo digital. É repórter da revista da Associação de Arquitetos de Interiores do Rio Grande do Sul. Trabalhou com assessoria de imprensa e também com comunicação empresarial. Ela mantém um perfil no Instagram chamado Pela Cidade Baixa. A conta na rede social traz imagens publicadas de locais pitorescos do tradicional bairro boêmio de Porto Alegre. Seu interesse pela arquitetura e pelos movimentos de arte urbana se revela uma grande influência na forma de pensar em enquadramentos e ângulos. Presente em sua vida desde a adolescência, para Tatiana a fotografia preserva memórias, registra a cultura de seu tempo e possibilita ver o mundo de um ângulo inusitado, despertando curiosidade ou até mesmo estranheza. A fotografia para ela foi como um despertar para o que há ao seu redor, para prestar mais atenção ao que faz parte da rotina e buscar um novo olhar para aquilo que é conhecido e muitas vezes ignorado. E nesta quarta-feira tem concerto gratuito da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Esta será a segunda apresentação da temporada de 2017 e desta vez no Teatro da Santa Casa de Porto Alegre. Para detalhes estão conosco nesta segunda-feira o maestro Thelmo Jacone e o violoncelista Igor Daniel de Oliveira. Olá pessoal, tudo bem? Maestro, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre, para conhecer um pouquinho a Orquestra Jovem. Ela é um... como é que ela orienta os seus alunos? A Orquestra Jovem é uma organização não governamental, uma ONG. E ela funciona de algumas formas. A primeira maneira como ela funciona é para a entrada dos alunos que entram através de um edital com idade de 10 a 14 anos, através da escola pública, com uma certa limitação de renda familiar, justamente para proporcionar aos jovens que têm menos oportunidade para que possam acessar esse tipo de ensino de música com inclusão social. A idade limite para a permanência nós ainda estamos construindo. Nós temos um grupo que já está na Universidade Federal, na URGS, e alguns outros se dirigiram a outras universidades, não seguiram música, mas nós ficamos muito felizes porque eles se formaram como seres humanos conosco. Então nós estamos ainda construindo essa idade limite até onde eles podem ser considerados jovens para esse tipo de atividade. Eu me acho jovem ainda, mas já não para pertencer a uma orquestra jovem. Então esse é mais ou menos o funcionamento geral da orquestra jovem. Nós temos captação via lei Rouanet, um funcionamento de organização social, como é possível hoje funcionar dentro do Brasil. E, maestra, a formação dos alunos pode se dar em todos os instrumentos? A orquestra tem alguma demanda específica? É, dentro dos instrumentos de orquestra. Nós começamos com uma orquestra de cordas, agregamos piano, percussão, e esse ano estamos fazendo uma evolução sinfônica, ainda não completa. Nós agregamos um quinteto de madeiras, que é flauta ou boé, clarinete, fagote e trompa. E até o final do ano pretendemos completar os outros instrumentos todos da orquestra sinfônica. Isso demanda a aquisição dos instrumentos, agregar os professores, selecionar os alunos. Então hoje nós estamos contando com mais de 90 estudantes já para poder ter todos esses alunos, iniciar as aulas com os professores. E no concerto já de inauguração da temporada, eles se apresentaram com esses instrumentos de sopro. Nós temos só dois alunos que vieram de outras escolas já tocando alguma coisa dos instrumentos. Os outros alunos de sopro todos são iniciantes, começam do zero. Nós gostamos muito desse método de ensinar do zero, de que eles comecem sem nada de aprendizado, com talento e muita vontade. Essas são as duas matérias-primas que nós prezamos muito, que vamos buscar lá onde eles estejam. Então esses alunos são os que nós vamos apresentar também nesse segundo concerto. Qual é o repertório que vocês estão pensando apresentar nesse segundo concerto? Vou destacar o repertório onde os sopros intervêm, que são na primeira obra, que é uma adaptação que nós estamos fazendo do movimento alegreto, que é o segundo movimento da Sétima Sinfonia de Beethoven. Claro que é uma obra complexa, mas nós adaptamos a parte de cordas e a parte de sopros para que eles pudessem tocar juntos. É uma obra genial, uma obra extremamente profunda e inclusive tem um contrassenso, tem uma grande contradição, porque ela tem no seu título o alegreto e na verdade é uma marcha fúnebre. Então é muito interessante de ouvir e para eles muito interessante de tocar. Então eles vão poder participar dessa obra. E o encerramento do concerto se dá com o Cravo Brigou com a Rosa, que é uma música folclórica nossa, que todos nós cantamos nas nossas cantigas de roda na escola e nós construímos um arranjo orquestral para que todos pudessem intervir. Então desde os alunos principiantes de flauta doce, passando por esse quinteto que eu nomeei e por todos os instrumentos de cordas, vão estar no palco participando dessa execução do Cravo Brigou com a Rosa. Execução no bom sentido. Não vamos matar o Cravo Brigou com a Rosa. Não seria um contrassenso. Igor, então, pega o microfone aí e vamos falar contigo agora. Como é que é estar sob a batuta aqui do maestro Telmo? Ah, responsabilidade. Eu sei que tu vai fazer um solo na quarta-feira. Um solo também é uma responsabilidade, né? Sim, sim. Bastante responsabilidade, bastante estudo também. Sim. E quando é que tu chegou à Orquestra Jovem? Eu cheguei no início de 2014. No início de 2014, tinha 15 anos. Agora eu tenho 19. E como é que tu optou pelo violoncelo? Que é um instrumento muito interessante, né? Ah, eu não pensava em tocar música clássica antes. Nunca me chamou atenção. Mas um dia eu vi uma orquestra de perto e daí eu me interessei pelo violino. Mas daí depois... Eu não conhecia todos ainda, entendeu? Daí eu peguei e fui pesquisar melhor um de cada vez, assim, da orquestra e o que mais me chamou atenção foi o violoncelo. Aqui tem uma sonoridade bem específica, né, maestro? O violoncelo, ele tem, né? Parece... Às vezes a gente pode imaginar que ele é um instrumento com um som muito denso, uma música triste, né? Mas acho que não é assim, né? Eu sou um violinista de toda a vida. Eu fiz toda a minha carreira como violinista. Mas eu considero o violoncelo o som mais nobre. Sempre fui um apaixonado pelo violoncelo. Se eu tivesse me dado conta em tempo, eu seria um violoncelo. E ele vai participar de um concerto Vivaldi, que vai ser a segunda ou terceira obra do programa, que é um concerto para violino e violoncelo. Infelizmente o violinista devia estar conosco hoje, mas ele pegou aquela gripe braba mesmo, sabe? Da mudança de temperatura, né? E hoje de manhã ele me mandou um motos dizendo que não ia poder comparecer. Deixa ele descansar para fazer bonito na quarta-feira, né? Com febre alta, então estamos aqui fazendo aquele pensamento positivo para que na quarta-feira ele possa estar lá conosco. Ah, bem. Bom, maestro, então a gente vai dar o serviço aqui, o concerto da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, quartas, oito da noite, lá no Centro Histórico Cultural Santa Casa, que fica na Independência, número 75. É isso mesmo. Bom, para encerrar a gente vai ouvir mais um pouco do Igor, que pertence à Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Tchau, maestro. Tchau, boa semana para todo mundo. E até a próxima, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.